Então, artistas, passando aqui o material, tá? Eu usei esse fio Harmony pra fazer a luvinha preta, usei uma agulha de crochê número 5, agulha de tapeceiro, quatro, eu peguei dois aqui, mas quatro botãozinhos. No caso desse aqui, eu peguei um mais clarinho, porque quando você usa um fio mais escuro, é bom um mais clarinho. E a tesourinha pra fazer o nosso parzinho de luvas, muito fofo. E vamos à nossa aula! Olá, artistas! Olha que fofura essa luva de gatinho. E vocês vão ver que eu vou fazer ela sem costura, praticamente. Ela inteira é sem costura, eu só vou costurar a orelhinha e os olhinhos, tá? E ela todinha é num fio só, você faz sem costura. Pra facilitar, aqui no caso da visualização, eu já até fiz uma mãozinha aqui, ó, da branquinha. Então, nós vamos fazer na cor branca, que fica mais fácil de visualizar. Mas ela fica muito bonitinha aqui, ó, como um gatinho preto. Olha que amor, né? Ó, que fofinho. Então, vamos começar? É muito, muito fácil. Bem de boinha mesmo. Aqui, ó, que nem na branquinha ali, eu tô usando esse fio família, tá? Na outra, eu usei aquele Harmony da Círculo também, tá bom? E tô usando uma agulha número 5. Como eu sempre falo, assim, a gente vai fazer uma peça de roupa, alguma coisa... Eu gosto de pegar uma agulha mais grossa, que deixa a peça maleável e fofinha. Se você pega uma agulha muito pequena, fica pesado, né? A peça fica pesada, fica dura, não fica maleável, não fica fofa, sabe? Aqui dá um caimento melhor você usar uma agulha mais grossa, tá bom? Já colocando todas essas informações, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Comenta aí embaixo também se você fez pra seu filho, pra sua filha, pro seu netinho, tiada, filhada, tá bom? Ou pra você mesmo, né? Ó, nós vamos começar com 12 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, tá? Eu faço 12 correntinhas, aí eu vou fazer... Como eu vou fazer 12 pontos baixos aqui, então, eu vou fazer mais uma correntinha pra virar, né? Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro, segundo, no terceiro eu entro e faço a carreira toda em ponto baixo. Nós vamos ficar daí com 12 pontos baixos. O ponto que nós vamos usar pra fazer esse punho, no caso, que é aqui, essa parte que nós estamos fazendo, tá? Que é o punho. Nós vamos fazer igual o gorrinho que eu fiz aqui, que é o gorrinho, assim, nossa, mega fácil de fazer. Vou deixar aqui no card pra você conferir lá depois, se você ainda não assistiu essa aula. É um gorrinho muito fácil, rápido, uma graça pra fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu já, como de costume, eu já vou escondendo o fio, que depois eu só corto o excesso. Já fica arrematadinho certinho ali, tá bom? Então, gente, como é que vocês têm passado? Me conta aí. Agora, vocês podem me aguardar que eu tô planejando ter dois vídeos por semana aqui no canal. Então, não esqueça de ativar o sininho. Ó, cheguei aqui no final, eu vou virar. E começo a pegar, lembra que a gente pega, daí, a correntinha lá por trás. Não vou pegar o ponto todo, vou pegar a argolinha de trás do ponto. E vou fazer, novamente, ponto sobre ponto. Só que pegando apenas a argolinha lá de trás, tá? E faço a carreira toda assim. E assim, eu vou fazer toda, todo o ponho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Eu vou mostrar aqui como ficou. Aí, ó, esses gominhos salientes, porque esse daqui é quando você vem que ele fica altinho, né? Aí, você volta, aí você vem de novo, fica mais um altinho. Você pode contar 13 desses aqui da parte da frente, tá? Você vai fazer, eu vou fazer os 13 aqui, volto pra mostrar e volto pra mostrar a sequência. Lembra que não tem costura. Uma graça muito fácil de fazer. Pronto, artistas, terminei aqui. Então, foram feitas, ó, 13 desse gominho aqui, né? Que eu conto só uma volta. Então, eu faço um, num conto, conto o segundo, num conto, tá? Então, são 13 gominhos aqui, tá? Aí, nós vamos começar a unir com o crochê. Então, é o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar e vou unir os dois ladinhos aqui. Pegando, nessa parte da frente, eu pego a correntinha aqui, o lacinho da corrente por trás. E lá atrás, eu pego o ponto inteiro, tá? E daí, puxo um ponto baixíssimo. Ó, vou fazer de novo. Eu pego aqui, ó. Vou no próximo ponto daqui de trás. E pego o ponto inteiro. Deixa eu passar esse fio aqui, que tá me atrapalhando. E pego o ponto inteiro e fecho num ponto baixíssimo. Tá, ó. Pego ali atrás. Tá fácil até aqui, né, artistas? Vamos lá, ó. Peguei a correntinha por trás, pego o ponto inteiro. Porque daí, aqui, ó, a gente já vai fechando, que nem eu falei. Por isso que nós não temos costura nessa luvinha. Porque a gente já faz no crochê toda a volta, né? Ó, vai fazendo até a gente chegar ali em cima. Deixa eu terminar aqui. Ó, sempre pegando da primeira por trás. E a outra eu pego inteiro. Ó, já estamos chegando no finalzinho aqui. Pra fechar o punho. Daí não fica nem marcado, vocês vão ver. Ó, peguei aqui. E peguei lá atrás. Puxo tudo. Ó, fechei ele todinho. Tá vendo, ó? Ele fica aqui, ó, que nem aparece aonde foi emendado. Agora, ó, a gente tinha feito assim, né? Nesse sentido. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos subir nesse sentido. Então, aqui, ó, vai dar 28 pontos baixos. Que a gente vai fazer assim, ó. Vou dar uma correntinha e voltar aqui no mesmo ponto. É o meu primeiro ponto baixo, tá? Aí, eu vou no intervalo aqui, faço um ponto baixo. Aí, eu vou na carreira que tem aquele relevo, faço um ponto baixo. Vou no intervalo, faço um ponto baixo. Vou no relevo, faço a carreira toda, tá? Vai dar 28 pontos, assim. Vamos até o finalzinho aqui, daí eu vou mostrar como sobe. Aí, eu já dou a sequência do... Do nossos pontinhos aqui, pra ficar tudo certinho, tá? Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Essa volta toda. Até o final. Não vou nem pausar o vídeo, porque daí a gente já chega no final, eu mostro como subir. E daí, é mais fácil. Viu como é facinho, gente? A gente não precisa nem ficar, fazer uma metade, depois costurar, que daí fica parecendo costura. Assim, eu acho que fica bem mais legal. É uma luva fácil. Se você for diminuir o tamanho, fazer pra uma criança, tal, é só diminuir a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras, tá? Que nem ali, a gente tinha começado com 12 pontos e fiz 13. É só fazer, tipo, 7 pontos e 8 carreiras. Então, você vai diminuindo aí, como você achar melhor. Estamos chegando aqui no final pra emendar. Você vai fazendo, ó, tudo no ponto sobre ponto aqui. Ó, tô chegando onde eu comecei. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, cheguei na última. Vou pegar aqui o ponto, o primeiro ponto que eu fiz, né? Deixa eu enfiar a agulha aqui. Coloco a agulha e fecho num ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Se você quer colocar um marcador aqui pra você ver aonde você tá, você pode pôr. Eu acabei nem colocando porque consigo visualizar bem. Tá? Aí, ó, só repetir. Vou dar a volta inteira, fecho aqui no ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou subindo. Eu vou fazer isso por 10 carreiras, tá? Até eu chegar aqui no meu buraquinho do dedo. Tá bom, ó? Vai subir 10 carreiras aqui no crochê, no ponto baixo. Bom, eu fiz as 10 carreiras e já estou terminando a 11ª. Porque eu já comecei e já tô terminando aqui a 11ª carreira. Que eu já vou mostrar como que nós vamos fazer o buraquinho do dedo, tá? Ó, tô chegando aqui no final. Aí, ó, eu vou até o final normal, como eu fiz as outras. Só que eu não vou emendar aqui. Ao invés disso, eu vou virar o trabalho e vou voltar a carreira por quatro carreiras. Pra ficar o buraquinho do meu dedo, ó. Tô voltando ela, tá? Vamos lá até o final. Vou fazer ela toda pra mostrar pra vocês. Ó. Aí, já vamos chegando, né? Vou até o final dessa carreira. Eu vou fazer as quatro daí pra mostrar pra vocês. Que é bem facinho, né? Tem que vai e volta, tá, gente? É só fazer o vai e volta, ó. Aqui, no caso, já seria a segunda, né? Que a primeira eu não fechei. Essa é a segunda carreira. Que eu não vou fechar também, que eu vou voltar. E depois eu faço até a quarta, né? Aqui, ó. Tô terminando aqui. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Chegando aqui no final. Cheguei aqui no último ponto. Também a mesma coisa. Ao invés de eu, né, ligar uma na outra aqui, eu viro o trabalho e volto a carreira. Deixando essa abertura aqui. E depois nós vamos fechar ela junto, sabe? Vai ficar uma coisa só. Que daí não tem problema. Ó, tô indo. Vou de novo até o final, né? Fazer a volta toda. E, gente, como é legal esse... Essa forma de fazer luvinha é muito mais fácil. Eu fui desenvolvendo e acabei chegando nessa forma. Porque daí você faz ela de uma vez só, né? Sem emenda, você vai fazendo e fica tão bonitinha, tão bem feitinha. É um acabamento excelente, tá? Essa daqui, que eu tô fazendo com a linha branca, ela tá ficando... Eu até deveria ter pego uma agulha um pouco menor. Mas, é porque eu fiz a preta, né? E aquele fio, ele é mais grosso. Esse aqui, ele é mais fininho. Ele ficou meio vazadinho. Mas, foi mais pra demonstração mesmo. Se eu fosse fazer, eu faria ou com fio duplo, né? Desse família. Que eu acho que até ficaria melhor. Ou diminuiria o tamanho da agulha. Ó, virei. É a última carreira que eu vou voltar dessa maneira, né? Deixando a aberturinha lá. Porque daí, já na próxima volta, a gente já vai fechar esta parte, tá? E daí, vamos, no caso, finalizar a nossa luvinha, né? Eu vou subir mais três carreiras e finalizar a luvinha. Aí, depois, é só fazer as orelhinhas e pregar o botãozinho que é o olhinho, tá? Mas, eu vou mostrar direitinho pra vocês, artistas. Minhas queridas artistas. Ó. Chegando no final, tá? Daí, eu vou fazer a última. Lembra que eu falei que aqui são quatro carreiras, tá? Então, essa daqui é a terceira. Vou pra última agora, né? Chegando aqui no final. Daí, já vamos pra nossa última carreira do dedão. Do dedão da mão. Daí, a gente já fecha e dá a sequência, tá? Ó. Aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três. E vou fazer a quarta. Essa daqui, eu já vou emendar lá em cima, tá? Tô voltando aqui. E vou emendar. Já estamos chegando na reta final dessa luvinha. Viu como é rapidinho? Facinho de fazer. Rapidinho. E vocês vão adorar aproveitar esse finalzinho de inverno. Pra quem me acompanha aí de Portugal, me acompanha da Europa também, ou do hemisfério norte, né? Tem um... Tem um... O clima é diferente do que do Brasil. Mas, guarda a receita aí. E vamos fazer no inverno aí também. Ó, tamo indo. Chegando... Agora, sim, ó. Cheguei aqui no final. Ao invés de eu voltar, né? Como eu tava fazendo pra fazer essa abertura. Cheguei no último ponto. Ao invés de eu virar e voltar. E agora, eu vou unir aqui. Os dois pontos. E vou fazer uma carreira... Deixa eu unir aqui. Opa, escapou. Meu... Enrolou aqui, não consegui pegar. E eu vou fazer uma carreira aqui dentro de ponto... Antes de eu subir essa parte aqui, ó. Deixa eu deixar bem claro. Aqui ficou o buraquinho onde eu tô colocando o meu dedo. Antes de eu subir, eu vou fazer um contorninho com ponto baixo nela aqui mesmo, tá? Então, ó, eu vou ir carreira por carreira do buraquinho aqui, ó. E vou fazer só um arrematezinho de ponto baixo pra ficar um acabamento mais bonitinho, mais certinho, tá? E daí, depois, nós já vamos subir. Por isso que eu falei. Aqui, ó, eu não tô cortando o fio em ponto algum. Eu tô fazendo com ele direto. Só mantendo o fluxo. Ó, aqui eu vou carreira por carreira, dando a volta toda no dedinho. Ó, já cheguei aqui no final. Vou lá pro meu primeiro ponto, né? O primeiro ponto aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Ó, e já fiz o contorno do buraquinho do dedo. Agora, é só subir três carreiras. E nós vamos finalizar, ó, essa luvinha linda, maravilhosa, maravilhosa. E aqui, agora, subindo as carreiras, né? Obviamente, nós vamos fechar essa volta. Eu vou fazer até o final. Deixa eu fazer a primeira carreira até o final. Daí, eu dou uma pausa e venho com ela finalizada pra gente fazer as orelhinhas. Viu que amor, que fofura, gente? Muito facinho, né? Dá pra fazer aí tranquilinho. E você vê um novelo da família, eu fiz um par de luvas. Aquele novelo de 40 gramas pequenininho. Deu pra fazer um par de luvas. Ó, fiz a mão direita e a mão esquerda, né? No caso. Aqui, estamos chegando no final. Ó, cheguei no final. Eu vou... Fechar com ponto baixíssimo essa carreira. E vou subir mais duas, da mesma maneira que a gente fez, né? Na parte de baixo. Ó, e já ficou a abertura do dedo aqui, que é onde a gente vai enfiar a mão. Vou terminar aqui, já volto. Pronto, artista! Cheguei no final, ó. Deixei o buraquinho, fiz as três carreiras. E já arrematei o fiozinho aqui e escondi ele. Agora, nós vamos fazer a orelhinha, tá? Eu já fiz uma orelhinha aqui, que eu já vou deixar pronta. E vou fazer a outra, tá? Bem facinho, não tem erro. E a última parte pra gente fazer, pra gente já colocar a orelhinha e colocar os olhinhos. Ó, a orelhinha é bem fácil. Vou dar um círculo mágico, tá? Que é aquele giro aqui. Puxei aqui e fiquei com uma argolinha aqui. Aí, eu faço três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E faço mais três pontos altos. Vou ficar com quatro pontos altos nessa minha argolinha. Ó, quatro pontos altos, tá? Aí, eu faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Essa orelhinha é bem facinho de fazer. Ó, o barulho da rua, não liguem. Gostaram, artistas? Tão bonitinho, né? Fica ligado no meu canal, que agora eu vou colocar vídeo toda semana, tá bom? Ó, fiz as quatro pontos altos de um lado do outro, dividido por duas correntinhas. Eu aperto o meu círculo mágico. Né? Não precisa apertar, apertar. Aí, já fiquei com um triângulo. Eu vou virar aqui, ó, na parte de baixo do meu círculo. Vou fazer uma correntinha. E aqui, ó, dentro do último ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Opa, fiz dois pontos baixos aqui. Aí, ó, tem esse buraquinho, né? Que foi a que a gente apertou. Até apertei demais, fui conversando, apertei demais. Aperta, mas só... Ó, faço mais um ponto baixo. Aí, eu faço mais dois pontos baixos. Aqui, e pego a última correntinha aqui, ó. Entro nela e faço mais um ponto baixo. Então, eu vou ficar com um total de seis pontos baixos aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar esse fio aqui, que era do nosso círculo mágico, já, só pra tirar o excesso. Deixa eu tirar ele aqui. E daí, é só passar a laçada aqui dentro e arrematar o nosso fiozinho aqui, tá? Aí, eu já vou estar com as duas orelhinhas. E... Aqui, tô com as duas orelhinhas. E com a minha... Deixa eu pegar aqui a minha... Aí, ó, você só tem que prestar atenção, já vamos costurar aqui. Você tem que prestar atenção, ó, essa daqui, ó. Deixa eu até vestir ela aqui. Eu tô com a orelhinha aqui deste lado, e o meu dedo tá saindo deste lado aqui. Então, pra você pregar a orelhinha no outro, ó, você tem que deixar o buraquinho do dedo pra dentro. Então, eu vou ter que pregar aqui, ó, nessa parte. Deixei o buraquinho pra cá, porque daí eu vou ficar com a saída dos dedos certinha. Presta atenção nisso, tá, artistas? Quer ver, ó? Eu tenho aqui... Cadê minha... Aqui. Tenho minha agulha de tapeceiro. Aí, é só você passar e costurar ela. Costurar a orelhinha ali e costurar os olhinhos, tá? Eu não vou nem... Eu só vou colocar aqui a primeira, ó. Porque daí, depois que você costura, você dá uma ajeitadinha nela aqui, ó. Pega aqui, ó, e vai costurando, vai alinhavando mesmo. Com a agulha sem ponta, tá? E daí, no caso do botãozinho que eu peguei, ele... Como ele tem o buraco bem fininho, eu vou costurar ele com uma agulha de ponta, tá? Ó, vou só colocar assim, não vou nem terminar de costurar. De costurar, depois eu costuro... Vou costurar uma orelhinha aqui. E a outra orelhinha eu costuro aqui, ó. Deixando sempre os pontos baixos que eu fiz de barradinho pra baixo, tá? E daí, é só colar... Costurar, né? Colar não, costurar. Os dois olhinhos aqui, que eu tô usando uma agulha de ponta, porque o buraquinho do... Do botãozinho é bem pequeno, tá? Que daí, ó, fica pronta a nossa luvinha. Eu vou encerrar por aqui, vou colocar a pretinha pra vocês verem que essa aqui já tá pronta. Olha que mimo, olha que coisa mais linda. Pode ver como a preta ficou maior, porque eu usei aquele fio Harmony, tá? Olha que fofura, gente! Vocês gostaram? Não se esqueça que eu deixo sempre aqui no box de informação e no primeiro comentário fixado. Eu deixo algumas dicas de curso, gráficos e dicas em geral de crochê, dá uma conferida lá. E até o nosso próximo vídeo, artistas! Um beijo! E até o nosso próximo vídeo, gente! E até o nosso próximo vídeo, gente! E até o nosso próximo vídeo, gente!